Oi, 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 tudo bom? Vamos alimentar um pouquinho das calôpitas comigo? Que é tão bem grandinho Aquela que vai gravar com calôpita e sai com agafones na mão Olha a mãe que fofinha Olha 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 que fofinha Que fofinha Tá vendo como já tá mamando bem? Já patou Já patou Já patou Já patou Opa Jogou pra fora Jogou pra bola Não pode jogar pra fora É Babouinho Babou 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 Faculty nós vem Abou Babou 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 shift Cara Batou Ele vaimentation É Batou Ai, Deus. Mãe chapa, né? Ai, tu joga mesmo. Ai, tu joga mesmo. Vê? Tira-se e... Que... Tira-se e aí... Ten, vou te animar a... Tira-se tanto. Ah! 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 Opa! Já comeu, já! Já comeu! Já comeu, cara! Ah! 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 Pra quem tava perguntando da Albina, ó. Tá aqui. Tá bem sonadinho. Tá bem sonadinho. Tá bem sonadinho. Vamos mais! Tomei antes! Acabou! Tomei antes! 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 Eu tenho uma linha também, né? Eu tenho uma linha mais, eu tenho uma linha. Eu tô vendo, já. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Vamos, papá? Vamos, papá. Vamos, papá. E acabou de dormir. Hoje é só. Depois eu vou mostrar pra vocês como eles estão mamando já. Não, não, não. Parou com a minha patinha, porque eu tô na patinha também. Mas a mãe não filmou. A mãe não filmou, né? Não filmou, né? Tchau, galera. Deixem o like aí. Se inscrevam no canal que ainda não for inscrito. Compartilhem os vídeos pra ajudar seus amigos. Vai aumentar a nossa receita também. Tá bom? Tchau, tchau.